Oi gente! Gente, eu postei na minha página se vocês queriam o vídeo da cirurgia ou o vídeo das 100 camadas de rímel e vocês prefeririam as 100 camadas de rímel, ou seja, só a próxima terça-feira que eu vou colocar o da minha cirurgia que já está prontinha pra vocês e agora eu vou tentar fazer as 100 camadas de rímel eu já fiz o desafio das 100 camadas de batom, já fiz os das zoomers, eu vou deixar todos aqui pra vocês, pra vocês verem e também já fiz 100 camadas no namorado, né, de batom, o vídeo tá bem legal e também vou deixar aqui pra vocês verem e agora bora deixar de papo e bora ver se eu consigo fazer 100 camadas de rímel, vamos ver como vai ficar, né? Bom gente, eu tenho muitas, muitas, muitas máscaras de cílios, mas eu só vou usar essas aqui tem essa rosinha aqui que eu mal uso, tem essa da Avon também que eu comprei e nunca usei essa daqui que é bem antiga, não uso muito, essa também eu não uso muito essa aqui eu uso, mas tipo, não tanto, essa daqui, ó mas aí eu vou vendo, né, pra usar algumas, talvez eu não usei todas mas eu trouxe aqui várias pra prevenir, né, então bora lá começar gente, olha a diferença olha a diferença, tipo, isso aqui parece que eu não tenho cílios olha isso olha isso gente, eu não cheguei nem a 50 e já tá desse jeito ó vou deixar isso aqui pra passar no final pra ficar rosa não vou machuzar aqui simbora simbora, simbora gente, tá 50 que eu bordo pronto, olha o que eu fiz que linda me sujei mas tá bom, tem nada importante aqui, ó 50 a camada já tem eu ainda tô achando um pouco porque deve estar tchan, enorme, né partiu 60 agora e aí 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 Minha gente, coloquei 30 camadas Ignora isso aqui assim, ó Fica pronto Ah, bota aqui a linha aqui Isso fica mais bonito que isso aqui Meu Deus Olha o que eu fiz Olha 30 camadas Falta 20, simbora Música Gente, terminamos 100 camadas E agora pra fechar com chave de ouro Eu vou fazer mais 10 camadas Com este aqui, rosa, olha Música Então é isso, gente 100 camadas de rímel Conquistada, consegui, viu Eu consegui 100 camadas de rímel E ainda 10 de rímel rosa Pra arrasar, né, porque eu amo rosa Minha gente, agora pra tirar isso, hein Me explica pra tirar isso Vou usar o que? Um lenço humedecido, né Todo mundo sempre pergunta como é que faz pra tirar tudo Todo mundo vai perguntar, então, né Vou aqui tirar com vocês Eu não posso esfregar o olho por causa da cirurgia Eu não posso fazer, tipo, assim Tipo, sabe aquelas coisas que a gente faz Quando tá, tipo, com sono e tal Não posso esfregar, mas É o ditado, né Aqui, ó, que tava tudo sujo Então é isso Se você gostou desse vídeo, ó Clica no gostei pra mim, né Porque vocês pediram lá na página E eu coloquei Porque eu não queria colocar dois vídeos De 5 camadas seguidos Mas vocês pediram E eu coloquei, né E no começo do vídeo eu falei sobre a cirurgia Eu sei que alguém vai perguntar aqui embaixo Vai falar nos comentários sobre a cirurgia Eu que eu fiz cirurgia recentemente Pra não usar mais óculos Porque eu tinha grau Eu tinha miopia Eu tinha gmatismo, enfim Tem um vídeo já falando sobre isso Eu vou deixar aqui no bloco de informações E vocês vão saber E vão saber também como será o próximo vídeo, tá E se você ainda não for inscrito aqui no canal Se inscreve Porque eu vou amar, amar, amar Te receber por aqui, tá Temos dois vídeos novos por semana Então é isso Um super beijo Fiquem com Deus e tchau Bom, gente Como eu coloquei lá na minha página, né Perguntando se as pessoas queriam O vídeo da cirurgia Ou o vídeo do rímel E muitas pessoas colocaram rímel, rímel, rímel Praticamente foi unânime, rímel Então eu vou mandar agora os beijos Para as meninas que me acompanham lá na minha página Estão sempre interagindo e comentando Porque eu adoro isso Eu adoro essa interação E agora eu vou mandar beijos Pra todas que comentaram lá, tá Um beijo pra Cecília Alves Mariana Pataciane Patrícia Um beijo pra Clarice Um beijo pra Letícia Santana Binda Santos Jamila e Silva Isadora Soares Alice Araújo Nunes Val Tainal Martins Yasmin Natasha Beijo também pra Crislene Aguiar Alice Souza Sandra Veloso Vitória Natalha Pra Paula Silva E pra Gabriela Almeida Um beijo pra vocês, minhas lindas Muito, muito, muito Obrigada por estarem lá na página Acompanhando, interagindo, né Porque vocês não ficam só aqui no Youtube Me acompanham em todas as redes sociais Isso é muito, muito legal, tá Beijo, beijo, beijo grande Tchau